Eu vou pedir um minutinho da sua atenção para fazer uma coisa que normalmente nós não gostamos de fazer aqui no Shop Tour, mas quando necessário fazemos para proteger você consumidor, que é a coisa mais importante para nós aqui do Shop Tour. É uma denúncia e o nome do cliente é Copervidro, razão social, temper nova, indústria e comércio limitada, antecessora Copervidro Comercial Limitada, rua Coaquira 260 na Vila Anastácio, São Paulo. Essa aqui é a Cláudia, do serviço de atendimento ao cliente do Shop Tour, que anda atrás do pessoal da Copervidro, não é Cláudia? Isso, há bastante tempo a gente está atrás deles para que eles resolvam os problemas. Primeiro, as principais reclamações, o que acontece? A assistência técnica e o grande volume é entrega de mercadoria. Entrega de mercadoria. Tem cliente que comprou em maio e até hoje não recebeu. Então, isso aí é o beabá do serviço de proteção ao consumidor. O cliente comprou, pagou, ele tem que receber, Cláudia. Isso. O Procon diz isso. É a lição número um da cartilha do Procon. Agora, os senhores Orlando Carlos Pereira e Luciano de Donato Pereira não recebem, mas você é isso? Não, estivemos na fábrica essa semana e eles não nos receberam. Total de quantas reclamações? Aqui, em torno de 40. 40 reclamações. Isso. Então, estamos alertando você, consumidor, quanto a Copervidro e o problema que eles estão causando. E olha, vou dar um recado aqui para o Orlando Carlos Pereira e também para o Luciano de Donato Pereira. Não adianta correr, porque o serviço de atendimento ao cliente do Shop Tour vai ficar atrás de vocês e vocês têm que resolver esses problemas, não é isso, Cláudia? Isso. Então, atenção, Copervidro, nós estamos esperando aí o senhor Orlando Carlos Pereira ou então o Luciano de Donato Pereira entrar em contato urgente aqui com o serviço de atendimento do Shop Tour.